Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje vou comentar algumas paradas super importantes mesmo e novidades bem bacanas a respeito desse novo capítulo do Fortnite Battle Royale. E se você ainda não comprou o novo passe de batalha e você quiser comprar me apoiando, eu vou ficar muito feliz de verdade e também você pode estar participando de um sorteio de 27 mil V-Bucks, mais detalhes aqui na descrição desse vídeo. E bom, é o seguinte, num vídeo de ontem eu comentei sobre todos os itens removidos ontem no jogo. Foram mais de 27 itens removidos, muita coisa mesmo. Só que é claro, ontem eu estava postando os vídeos muito na pressa por conta de ter muitas novidades no Fortnite, tá ligado? Então naquele vídeo eu deixei de falar sobre alguns itens que voltaram do cofre, ou seja, retornaram ao jogo e também itens lançados no Fortnite Battle Royale. Então tá aí aparecendo na tela uma tabela que eu fiz, né, uma imagem na verdade, de todos os itens que estão disponíveis por enquanto aí numa partida dos modos padrões, tá? Se você jogar modo parquinho, modo criativo, vão ter mais itens, mas no modo base tem somente esses itens aqui. Olhem só, mano, na classe dos sífilis ainda tem a famosa M4 ou M16, né, chame como você quiser. E como dá pra ver, mano, todas as classes de armas tem de todas as raridades, ou seja, da raridade comum, né, da cor cinza até a raridade lendária da cor dourada, uma parada que eu achei bem legal pra falar aqui também. Bom, a M4 continua basicamente a mesma coisa, da raridade comum, incomum e rara, e a Scar também não mudou nada, tendo as variantes épica e lendária. Mas agora, temos dois rifles de rajada no jogo, isso mesmo. Ontem voltou do cofre a famas, e agora ela tem das variantes comum, incomum e rara, e também ontem lançou no jogo um outro rifle de rajada, que no caso é uma AUG, eu acho que é uma AUG, né, muito parecido com ela, enfim, que tem das variantes épica e lendária. Na classe das espingardas, a pump ainda está no jogo, mas agora ela teve, né, uma modificação no visual, está um pouco diferente, e pelo que a galera tá comentando, o dano dela deu uma diminuída também, né, ou seja, ela foi um pouco nerfada ontem, mas enfim, agora ela tem das variantes comum, incomum e rara, e também voltou aquela antiga pump, que no caso é da variante épica e lendária. A tática continua basicamente a mesma coisa, tem a tática comum, incomum e rara, e aquela outra tática, né, mais avançada, que é da variante épica e lendária. A classe das SMGs mudou bastante, porque agora, mano, voltou aquela antiga SMG, que tem das raridades comum, incomum e rara, e também voltou a P90 da variante épica e lendária. A pistola também deu uma bela modificada, agora a pistola tem, além da variante comum e incomum, a variante rara também, e também uma outra pistola um pouco mais avançada da variante épica e lendária. A classe das snipers ainda tem sniper de bolt action, mas ela deu uma diminuída na raridade, olhem só, agora ela tem da raridade comum, incomum e rara, e uma outra sniper um pouco melhorzinha que ela, da variante épica e lendária. E a bazooka também tem de todas as raridades, passando da comum e incomum e rara, e a variante épica e lendária tem um design um pouco diferente também. Então, como deu pra ver aqui, manos, temos poucas armas atualmente disponíveis no jogo, no caso, armas que dão tiro, né. Tipo assim, eu acho que a Biki Games está querendo passar a impressão pra gente, que de fato, essa é uma nova primeira temporada no jogo, assim como foi no caso a primeira temporada do primeiro capítulo, lá em 2017. Lá no comecinho do Battle Royale, é claro, né, também não tinham tantos itens, e conforme o tempo foi passando, eles colocaram muitos itens no jogo. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer agora, nesse capítulo 2. Agora, na primeira temporada, não vão ter tantos itens assim, mas conforme o tempo for passando, eles vão colocar muitas armas no jogo, tá ligado? Eu acho que ontem, eles deram reset nos itens do Fortnite também. Enfim, além das armas que dão tiro, também temos outros itens no jogo, né, itens aí como lançáveis, de cura e tudo mais. Olhem só, atualmente, temos apenas um item lançável, que no caso, é a granada comum. Temos também agora uma vara de pesca, que serve pra pescar, e também vou fazer outras coisinhas bem interessantes, né, que eu já comento no vídeo. Temos também a bandagem, que é um item de cura que ainda está no jogo. O magic kit ainda está no jogo, né, a mesma coisa também. E ontem lançou outro item de cura da Hard Dead Épica, que no caso, é uma lançadura de bandagem, que serve, né, para você curar seus amigos, e também se curar. E um detalhe bem interessante é que esse item ocupa dois espaços na mochila. A mochila tem cinco slots, né, como todo mundo sabe, e esse item ocupa dois espaços, ou seja, você tem que pensar bem, né, antes de carregar ele aí no seu inventário. Outro item de cura que ainda está disponível no jogo é o mini escudo, e o escudo de 50 também. E agora, tem três tipos de peixe que você pode pegar no mapa. Somente nas áreas que tem água, você pesca esses peixes. É claro que eles não ia ouvir em baús, né, porque não faria o menor sentido. Enfim, o peixe comum é aquele mais pequenininho, né, mais fininho. Tem o peixe laranja, que é da raridade em comum, e o peixe azul da raridade épica. E eu já comento os detalhes de cada um deles, ok? Ainda tem no jogo também a armadilha de dano comum, é o único item de armadilha agora disponível no Fortnite, e o único veículo disponível agora também é o novo barco, a nova lanche, que você pode usar, claro, né, somente, onde tem água no mapa. E agora, mano, eu quero falar os detalhes de cada peixe que você pode pescar. Olhem só, de fato, eles dão muita vida pra você. Olhem só que interessante. O peixe da raridade comum te dá 25 de vida, você pode carregar no máximo 6 deles aí no slot da mochila, mas ele pode somente ser usado até a sua vida encher 75, né, como no caso das bandagens. Mas um detalhe muito interessante, é que todos os peixes você consome em apenas 1 segundo. Tem essa vantagem absurda no tempo de consumo do item, tá ligado? Com certeza, uma parada muito boa sobre eles. O peixe em comum, aquele peixe laranjinha, te dá 50 de vida, né, o dobro do outro, e você pode carregar no máximo 4 deles no slot da mochila, mas esse aqui não tem limite de cura, ou seja, você pode encher sua vida no máximo, como no caso dos Magic Kits, e a mesma coisa que o outro, né, você consome ele em apenas 1 segundo. Ou seja, esse peixe é muito melhor que o próprio Magic Kit, tá ligado? E o peixe mais raro de todos, que no caso é da raridade épica, aquele peixe azul, ele te dá 50 de vida ou escudo, você pode carregar no máximo 3 deles no slot da mochila, e esse aqui também não tem limite de cura, e você consome ele em apenas 1 segundo também. Manos, então pensa você ter 3 desses peixes aí na sua mochila. Você pega ele, você consome 150 de vida em apenas 3 segundos, tipo o peixe azul, tá ligado? No caso, você tá com 1 de vida, eu vou dar um exemplo. Você tá no meio de uma guerra 1 de vida, consumiu 3 peixinhos azuis, 150. Manos, é muito apelão, esse tempo é muito, muito curto. Com certeza isso vai fazer uma diferença absurda aí na gameplay. Eu já tô até vendo os pro players, tá ligado? Em partidas competitivas, todo mundo no começo da partida pescando, porque os peixes têm essa grande vantagem em termos de consumo, uma parada muito, muito boa mesmo. Então, né, fique ligado, porque pescar, né, com certeza vale muito a pena agora. E já que eu toquei no assunto aqui dos itens, eu quero falar agora de um bug da Pump. Isso mesmo, o capítulo novo mal começou, e a Pump já tem outro bug bem sinistro. Quando você mira no oponente, a Pump está dando dano, mesmo quando você mira errado, isso mesmo. Olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, nitidamente o cara mirou do lado da cabeça, não mirou no personagem, mesmo assim causou dano de headshot. E só tá acontecendo com a Pump, ou seja, é um bug, né, bem sério dessa arma. Espero que em breve mesmo ele esteja corrigido, afinal se trata de um bug muito, muito crítico. E bom, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre novas skins. Em um vídeo que eu postei ontem, eu comentei, né, mostrei pra vocês algumas skins e itens que foram encontradas dentro dos arquivos. Mas logo depois disso, foi encontrado dentro do próprio jogo três novas skins que serão lançadas no futuro. Mas elas não foram vazadas dentro dos arquivos, ou seja, não sabemos o preço de cada uma delas, mesmo assim, é claro, eu acho bem importante mostrar aqui pra vocês. Uma das skins vazadas vai ser a versão sombria da roqueira. A skin da roqueira é uma skin lendária. Vai receber uma versão do cubo, né, sombria, que eu particularmente achei bem bonita, como dá pra ver na tela. E um detalhe, é que ela vai fazer parte de um pacote, tá, que eu já comentei no canal um tempo atrás, que vai ser lançado o mês que vem no jogo, assim que o pacote, né, for oficialmente anunciado, é claro, eu vou trazer aqui no canal. Outra skin feminina vazada foi a versão das sombras da Ark. Isso mesmo. A skin da Ark eu acho muito linda, e olhem só a versão dela das sombras, toda preta, eu achei sensacional. Essa aqui eu não sei se vai ser vendida na loja, ou fazer parte de um pacote, não é mesmo assim, eu achei uma skin muito, muito da hora. E a última skin vazada ontem, é a versão de lava do homem, como dá pra ver na tela, mas assim como a skin da Ark, eu não sei se ela vai ser lançada na loja, ou num pacote, é claro, né, se tiver mais novidades a respeito das skins, eu vou trazer aqui no canal, para você, e de qualquer forma, ok? Agora eu quero comentar sobre outros segredos e habilidades bem interessantes, lançadas ontem no jogo. Tipo assim, num vídeo que eu postei ontem, eu comentei sobre alguns segredos no mapa, habilidades e funções, lançadas agora no capítulo 2 do Fortnite. Só que naquele vídeo, eu esqueci de comentar algumas paradas bem interessantes, e com a ajuda de vocês, né, muito obrigado quem comentou, quem me ajudou, eu tô aqui agora para complementar essa parte aqui. Eu comentei ontem, que agora você consegue se esconder dentro dos lixos bem grandes, mas além dos lixos, você consegue se esconder dentro dos fenos também, isso mesmo. Quando você encontrar, né, tipo um bolinho de feno bem grande, como eu estou mostrando no vídeo, você consegue se esconder dentro deles. E além disso, você pode usar esses fenos para não tomar dano de queda, exatamente. Se você está numa altura bem alta, e você enxerga lá embaixo esse bolinho de feno, você pode pular nele, que você não toma dano de queda, uma parada que eu achei bem interessante para falar aqui nesse vídeo também. Além disso, você consegue interagir agora com os poços de gasolina. Quando você tirar aquela parada inflamável do poço, você consegue explodir ela, e causar dano nos oponentes que estão por perto, ou seja, uma parada bem importante. Achei bem legal mesmo esse negócio de interagir com o mapa, tá ligado? E além disso tudo, também tem um local do mapa que você ganha escudo infinito, praticamente. Lá naquela fábrica de slurp, tem muitos itens do local que dão escudo para você. Tipo assim, tem aqueles caminhões de slurp, você pode destruir que você ganha escudo, tem aqueles pequenos tanquezinhos de slurp também que dão escudo para você, mas o melhor, tem o que nesse local? Tem um rio, tipo um esgoto de slurp que dá escudo infinito, literalmente. E se você entrar naquele esgoto de slurp, exatamente na saída, onde tem muito slurp, você ganha escudo muito rápido. É um local perfeito para você ganhar escudo rapidamente, sem gastar nenhum item, tá ligado? Então tá aí uma dica bem interessante, um segredo do mapa agora, nesse capítulo 2 do Fortnite. E é claro, se você encontrou outro segredo no mapa, alguma habilidade importante, fique à vontade para deixar nos comentários, afinal, todo mundo está se ajudando para descobrir novos segredos aqui desse capítulo do Fortnite, tá ligado? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, se você gostou dessa mudança na quantidade de itens do jogo aqui nessa temporada, e também para você ficar ligado desse local do mapa agora, que você consegue escudo infinito praticamente, né? E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e me ajuda demais, e mande para o amigo seu, né? Que adora saber das novidades, e para ele ficar sabendo também dessas novas três skins vazadas ontem à noite, umas skins muito insanas mesmo. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! e eu fui!